Ele já tá brincando com a gente, torcedor atleticano, ele já tá brincando com a gente, acabei de ver ali as redes sociais de Pablo Felipe, eu tava lá, jogador do pontinhos, 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 e como este canal avisou em primeira mão, dessa eu posso mergulhar, como esse canal avisou em primeira mão, Pablo Felipe vai ser jogador do Atlético, é uma negociação que já acontece há bastante tempo, antes mesmo da final da Copa do Brasil, pra vocês terem noção, a gente conseguiu descobrir primeiro, e vamos dar boas-vindas ao Pablo, um vídeo de boas-vindas, a gente já discutiu algumas questões do Pablo nesse canal aqui, já tem alguns vídeos, se você dá uma olhadinha aqui, tem vídeo pra caramba aqui, então o que eu peço, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se alguém quiser deixar uma colaboraçãozinha sempre, é muito importante, o pix do canal tá aqui, conto com a moral de vocês, sei que tô produzindo um pouquinho menos, mas agora a tendência dá uma deslanchada, mas falando sobre Pablo Felipe, eu acho que tem vários aspectos, acho que essa é uma negociação que realmente abrange muitas questões que a gente pode trocar ideia aqui, e eu acho que a primeira pergunta a ser feita em relação ao Pablo, é, o Pablo tá voltando, porque ele tem qualidade, ou o Pablo tá voltando porque aqui é a casa dele, que eu acho que o Atlético não pode se comportar como casa do Pablo, beleza, o Pablo tem história aqui no clube, e eu acho que é uma história muito bonita, existem alguns torcedores que até negam um pouquinho essa raiz atleticana que o Pablo tem, mas eu acho que a história do clube tá aí pra contar pra gente, sabe, 2018 foi muito simbólico, a importância do Pablo foi muito significativa, se fosse o Pablo fora do time, provavelmente o título da Sul-Americana não teria vindo, e existiram outros momentos, como 2016, e por aí vai que o Pablo teve uma relevância, então existe uma história a ser contada, a questão é, se a gente ficar nessa, ah, existe uma história a ser contada, não vai ser um clube de futebol, vai ser quase um asilo, sabe, não que o Pablo seja velho, mas é a famosa casa de repouso, o Atlético não é casa de repouso, o Atlético precisa tomar muito cuidado com isso, porque os três jogadores que chegam pra esse sistema ofensivo, o VB, que é o Vitor Bueno, o Marlos e o Pabllo, cara, se não tiver cobrança ali, se não tiver ambição, e é algo interessante que é um dos quatro dentes, né, dá pra se acomodar muito fácil, tá ligado? Então, acho que o Pablo tem que correr e jogar muita bola pra justificar esse retorno, porque o Pablo, ele também volta com outro status, né, o Pablo, ele sai muito bem, mas ele chega também como o Pablo Felipe, ele não chega como, ah, um jogador aí que foi revelado pelo clube, o Pablo saiu, o Pablo jogou em um dos grandes clubes do futebol brasileiro, em um dos maiores, o Atlético um dia vai chegar ao nível de três Libertadores e três Mundiais do São Paulo, eu não tenho dúvida disso, sabe, mas a responsabilidade vai ser grande, a responsabilidade vai ser grande, eu quero saber como o Pablo vai lidar com isso, porque emocionalmente o Pablo vem de um cenário meio complicado, né, o São Paulo é um cenário meio complicado, quando eu falo emocionalmente, eu acho que a gente pode cair pra vários lados, emocionalmente em relação a não pagar salário, emocionalmente em relação a questão da torcida, que é uma questão que a gente sabe que tem mil complicações, a gente pode falar, enfim, dos desempenhos ali do Pablo em vários momentos que foram realmente, não agradaram, não agradaram, foram insuficientes, sabe, acho que um lance que fica muito marcado é aquele gol que o Pablo perde no confronto contra o Palmeiras, pela Libertadores, mas em vários outros momentos o Pablo poderia se justificar e não se justificou, e eu acho que essa é a grande questão, o Pablo não conseguiu se bancar no São Paulo, o Pablo não conseguiu bater no peito e falar, eu sou importante pra caralho aqui, sabe, será que vai conseguir se bancar no Atlético? Eu acho que tem tudo pra conseguir, sabe, muito por essa questão psicológica, por ele tá chegando no lugar que ele vai receber carinho, mas é aquilo, vai receber carinho até o segundo jogo, vai receber carinho até o segundo jogo, perdeu o gol, não se justificou, tem um monte de gente querendo essa vaga de centroavante, a concorrência pra centroavância é alta, a gente fala do Kaiser que terminou na temporada como titular, sendo artilheiro do time na temporada, o Kaiser pouca gente lembra, mas o Kaiser terminou como titular, merece respeito, merece moral, por justiça até começaria a temporada com ele, aí você tem Bissoli e Babi, que são dois jovens, tem a galera que tá jogando sub-23, como é o caso do Jonathan, como é o caso do Romulo, e tem o Pablo, tá ligado? Então, a centroavância ali, ele vai ter um cenário de disputa até maior do que ele tinha no São Paulo, eu fico pensando qual cenário ele se adaptaria melhor também, cara, eu juro pra vocês, eu não sei nem se o Pablo chega pra ser esse centroavante, o Pablo já jogou, por exemplo, de ponta direita no Atlético, quem sabe, ele jogando pelo lado, com a capacidade física dele, com uma capacidade de trabalhar fora da área também, não vou falar que é um cara veloz, mas também não é um cara lento, acho que a gente pode ressignificar o Pablo ali, sabe? Eu acho que seria bom até essa ressignificação do Pablo no contexto geral, é, pra ele, ele dá como um recomeço mesmo, ele dá como um recomeço, o Atlético vai ser muito importante pro Pablo, aí a grande questão é, o Pablo vai ser tão importante pro Atlético? Isso que a gente precisa, é, botar na balança, sabe? Porque em vários momentos a gente exalta os jogadores ao ponto de não levar em consideração, como o clube também tem um papel gigantesco no sucesso profissional desses caras, e o Pablo hoje é um cara que pode se dizer realizado financeiramente, e eu acho que os momentos que ele se realizou em questão de carreira, foram todos jogando pelo Atlético, não lembro de outros momentos assim, talvez no Japão, mas Figueirense, Real Madrid B, São Paulo, não foram momentos ali que a gente viu um Pablo feliz, sabe? Então, é, tá voltando pra casa, como eu falei, vai ter disputa, não vai ser fácil, vai chegar num grupo que, que olha com o Pablo com muito respeito, muito respeito, assim como o Marlos, acho que o Pablo chega como uma referência, pode não ser a grande referência técnica absoluta que o Marlos é, mas uma referência que tem história pelo clube, uma referência que encerra a sua passagem pelo clube, num nível muito alto, o Pablo termina ali 2018, comparado ao Gabigol, o Flamengo não consegue o Pablo, e aí sim vai no Gabigol, sabe? Então a gente tá falando de um cara que vai ter que se desdobrar, e eu acho que tem potencial de jogar junto ali, de um Kaiser, jogar junto de um Babi, e fazer uma dupla de ataque, ou até mesmo pelos lados do campo, dar essa presença ofensiva, eu acho que pode ser uma boa referência até mesmo pela qualidade dos laterais que a gente tem, Marcinho e o Abner, sabe? Cruzamento certeiros, podem achar o Pablo, que tem um jogo aéreo interessante, então existem vários encaixes pra gente olhar pro Pablo e avaliar como um bom reforço, sabe? Até mesmo jogando com um segundo atacante, se movimentando mais, e novamente a gente entra na esfera do Valentim, né? Porque todos esses nomes que estão chegando, eles precisam, obviamente, se adaptar, ter um encaixe ali, mas o Valentim é um cara que vai precisar potencializar esses caras de alguma maneira, seja potencializar esses caras na questão motivacional, seja potencializar esses caras na questão técnica, achar um espacinho ali pra eles, e esses caras darem uma resposta absurda, tem muita coisa que eu acho que a gente pode, muita coisa que eu acho que a gente pode levar em consideração como algo que o Valentim pode colaborar especificamente em cada atleta. Porque quando eu digo o Valentim, é o Lúcio, por exemplo, o Pablo jogou com o Lúcio, o Pablo jogou com o Lúcio. Então, na hora de sentar e de trocar uma ideia, você tem um Lúcio ali também como um cara que os caras escutam, tá ligado? Ainda mais esses caras que jogaram juntos. Então, ser aquele atacante de ataque de espaço, de furar as costas da defesa, de se movimentar, de puxar contra-ataque, de bom entendimento. Se a gente pegar o gol na final da Sul-Americana, é um absurdo de gol. A leitura que o Pablo tem pra atacar o espaço, pra infiltrar ali naquela bola, é brincadeira. Da mesma maneira que o entendimento de finalização do gol dele contra o Bahia é um absurdo. Então, tem muita qualidade ali. E o Pablo fez gols importantes pelo São Paulo também. E, rotineiramente, fez gols. Mas eu acho que pelo valor investido, pela expectativa investida, a vontade é que ele fosse ainda mais relevante, ainda mais gigante na história do clube. Não sei se vai ser capaz de ver um Pablo 2018, mas eu acho que vai ser um Pablo útil, vestindo a camisa do Atlético. E eu fico muito feliz de ver um elenco mais encorpado, um elenco mais inteiro, um elenco que ajuda e um elenco que faz o Atlético entrar na temporada 2022 mais forte que entrou na temporada 2021. Isso é relevante demais. Valeu, rapaziada! Estamos juntos!